Apesar de terem sido bons amigos Eles eram como irmãos O meu pai aprendeu de tudo com o rei Everaldo traiu Pedro tirando-lhe tudo Desde o negócio Ao amor da sua vida Esses infelizes dos reis São pessoas do demônio Passados muitos anos Pedro continua a alimentar O ódio que sente Papai, eu não me casei com os reis Eu me casei com Matias Mas é a mesma coisa E passa essa herança ao filho Pedro Luiz Os reis têm a capacidade de transformar bons homens em lacaios Agora chegou a hora Do ajuste de contas Os reis Estreia dia 2 de junho Na Zap Novelas